Esta nota prévia, caros amigos moçambicanos do Rovumau Maputo, do Zumbaú Índico, é uma intervenção brevíssima para hoje atualizar do que acontece na nossa região. Ontem realizou-se o summit da SADEC para discutir a situação do Congo e a situação política em Moçambique que é caracterizada na região como sendo de crise, crise não somente política, mas crise também de direitos humanos em Moçambique. O que aconteceu ontem no Zimbábue foi, primeiro, se congratularam os três países que fizeram eleições no mês passado, nomadamente Moçambique, Botsuana e Maurícias, se congratularam as eleições pacíficas no Botsuana e nas Maurícias, se congratularam os líderes eleitos no Botsuana e nas Maurícias. Não se congratulou Moçambique pelas eleições pacíficas. Moçambique não fez parte no comuniqué da SADEC no que toca a eleições pacíficas. Moçambique saiu da lista de acordo com o summit de países que realizaram eleições pacíficas. Moçambique, importantemente, se esse termo existe, enquanto se congratularam os líderes eleitos do Botsuana e das Maurícias, houve um silêncio total no que diz respeito ao Daniel Chapo, que foi declarado pela CNE. Houve um silêncio. O summit de Harari não disse nada sobre Daniel Chapo. Ignorou Daniel Chapo. Ignorou a suposta vitória de Daniel Chapo. Este silêncio fala volumes. Este silêncio fala volumes que ecoam em toda a região da SADEC. Moçambique foi sempre o país de linha da frente na SADEC. E um proteger da SADEC. Hoje, ser ignorado pelas suas eleições fraudulentas é um sinal muito claro de que a região rejeita as eleições fraudulentas de Moçambique. Disso resulta um nado político. Este é um nado político que está a sair daqui. Quando a SADEC não reconhece as eleições moçambicanas como sendo pacíficas e ignora o presidente eleito, significa estar a nascer daqui um nado político. E isto deveria, aqui no nosso país, desencadear um diálogo urgente, inclusivo, transparente e aberto para se sair da presente crise política. Não se pode mais continuar a esconder por detrás do Conselho Constitucional. Num quadro onde a SADEC, sim, a SADEC, esta que sempre protegeu a Frelimo, hoje deu costas. Deu costas a Frelimo pelas eleições fraudulentas. É tempo de a nação se encontrar do Rovuma ao Maputo e do Zumba ao Índico para fazer frente a esta crise política que está a desembocar numa crise de direitos humanos, uma crise da legalidade. E, nas noites, como tem estado a ver, tem sido uma desordem. Que precisa de alguém para pôr ordem. E a SADEC já iniciou esse processo. Daqui estão à espera, caríssimos. Venham daí. A sociedade quer falar para se resolver esta crise. Até já. A sociedade quer falar para se resolver esta crise política. A sociedade quer falar para se resolver esta crise política.